e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera beleza pra vocês é mais um react esse react aqui galera é um rap que saiu recentemente no canal do Taos acredito que seja um rap né, que é aquele negócio de patrocínio né acredito eu que seja um patrocínio do Taos aí com o Hearthstone ok pra fazer um rap referente ao Hearthstone aí aquele patrocínio né, que tem que nem teve com o Assassin's Creed que teve aí né só que deu certo se esse vídeo saiu lá no canal do Ubisoft tipo, eu achei meio zoadinho o clipe né aquele negócio, sei lá, meio que zoaro véi tá ligado, colocando aquele frango de borracha frango lá, sei lá o que que era lá e pró, 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 pró tá no jogo meio doido né eu achei meio zoadinho aquilo lá mas vamos ver como é que ficou esse aqui né esse aqui já tá no canal do Taos beleza, e provavelmente é, obviamente um patrocínio também beleza, vamos lá então, o título do vídeo é Taos uma lenda no Hearthstone vamos lá então, play vamos ver se esse aqui também não deixaram né provavelmente, por isso que não Taos tá falou na live lá do BGBT né mas eu achei meio zoado que os caras fizeram mais uma vez é trazendo pra você Hearthstone uma lenda no Hearthstone apresenta o tabuleiro esteja pronta a duelar no seu tablet PC ou também no celular nove diferentes tipos de classe dentro do jogo destino cada oponente e poder de fogo proteção absoluta atento a cada rodada ataque é defesa, escudo e supera espada com dano e maestria meu triunca derrateiro é seu último suspiro pelas mãos esse guerreiro convoque cada fera demonstrando seu valor com instinto e maestria na mira do caçador usando cristais de mana e totens enche a mesa controle absoluto com xamã e a certeza adiante a rodada seja um pra sua frente o deck de druida oblitera o oponente começou o desafio e a voce é maior obter experiência para se tornar o melhor veja comigo e aprenda veja comigo e aprenda até ser uma lenda evoluindo em combate desenvolvo o meu tom uma lenda no Hearthstone veja comigo e aprenda veja comigo e aprenda até ser uma lenda evoluindo em combate desenvolvo o meu tom uma lenda no Hearthstone não importa qual a classe o importante é jogar independente do oponente sempre a chance de ganhar na arena escolha classe lute com superação toda semana na taverna na regra a variação lembre-se do ranqueado jogando modo padrão veremos como se sai os melhores ganharão cartas novas lendárias épicas ou raras várias combinações várias formas de usá-las com estratégia é sua próxima ação à frente do oponente sem precipitação várias possibilidades e surpresas na mão controle o oponente e resulta aniquilação nesse jogo aventuras e cartas a se ganhar vários modos diferentes residem nesse lugar pode juntar seus amigos batalhar o que eu quero nesse encontro quem será o vencedor desse duelo veja comigo e aprenda veja comigo e aprenda até ser uma lenda evoluindo em combate desenvolvo o meu tom uma lenda no Hearthstone uma lenda no Hearthstone é a vida é como um game cheia de fases e etapas é isso é fato busque sempre ser melhor superando a si mesmo entre valendo na disputa relaxa tá tudo suça yeah player taos over air eu vou continuar e nada pode me parar porque vocês são minha força tamo junto vamos lá vamos lá então vou puxar aqui deixa eu colocar onde tava o Hearthstone aqui ó velho vamos lá mano ó esse anúncio aqui esse tipo de rap aqui não com outro rap com o tal 6 do Assassin's Creed eu comprando aquele do Assassin's Creed não tem que ficar legal só que o clipe ficou muito bom esse aqui o anúncio ficou muito maior do que aquele lá que os caras fez o franguinho pipipipipipi pulando e coisando e dando um pulo sei lá o que estavam fazendo com o franguinho de borracha meio lá que ficou um pouco zoado achei na minha opinião esse aqui já não esse aqui eu acho que ficou mais sério ficou muito mais bacana o estilão do rap do Hearthstone Hearthstone é um jogo que eu já joguei galera só que eu não manjo cara porque é aquele jogo que você tem que ter estratégia tem que manjar das cartas tá ligado tem que saber montar um deck pra você saber fazer a combinação de cartas tal as coisas que eu não manjo cara eu não consigo jogar esse jogo velho eu acho muito foda ou seja, é o melhor jogo de cartas que tem e tipo atualmente velho e velho eu não consigo jogar velho eu já tentei e não consigo eu acho muito foda velho mas eu acho muito hora quem sabe jogar eu acho muito bacana esse jogo mas quem curte aí deve ter curtido pra caramba esse rap aí do Taos quem curte o Taos e curte o Hearthstone deve ter curtido pra caramba esse rap eu achei muito bacana apesar de não jogar o game não consegui jogar eu já tentei mas sou muito ruim mas então é isso galera espero que vocês tenham curtido a minha reação e se vocês curtiram deixa seu like beleza se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts e também segue nas redes sociais facebook e twitter eu sempre notifico quando tem vídeo novo live e você fica por dentro aí do canal beleza então é isso galera valeu falou e até o próximo react fui e aí e aí e aí